Um famoso ditado popular declara, jamais julgue um livro pela capa. Apesar de simples, tal pensamento nos lembra de que não podemos supor o conteúdo da obra sem que primeiro a conheçamos de maneira real. Quando aplicamos aos nossos relacionamentos, percebemos que muitas vezes é possível classificar negativamente uma pessoa sem a conhecer realmente. Este é um caso claro de preconceito, o qual por sua vez é o pai da intolerância. O capítulo 4 do Evangelho de João relata Jesus rompendo com diversos preconceitos de sua época. O texto narra seu encontro com uma mulher samaritana. Esse encontro era uma quebra de paradigmas por várias razões. Primeiro é o preconceito religioso. Jesus era judeu e a mulher era samaritana e os judeus não se relacionavam com os samaritanos por classificá-los como pagãos. Segundo, advindo do preconceito de gênero. Jesus era homem e ela era mulher. E na época de Cristo, os homens não conversavam em público com as mulheres. Terceiro era o preconceito social, já que ela era uma mulher divorciada e vivia em adutério. Por esta razão, Jesus facilmente poderia ser mal falado por estar conversando com uma mulher de reputação duvidosa pelos vários relacionamentos que ela havia tido e por morar com um homem que não era seu esposo. O preconceito era tão pesado sobre a vida daquela mulher, que no Evangelho de João a encontramos indo buscar água no poço da cidade ao meio-dia, pois nesse horário poucas pessoas estavam no local. A partir do verso 7, encontramos Jesus rompendo os preconceitos de sua época. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dar-me de beber. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Este texto tem uma referência bem interessante. O poço que estava diante deles havia sido cavado por Jacó, filho de Isaac, um dos patriarcas da religião judaica. Na história de Isaac, quando um servo foi buscar sua esposa, ele a encontrou tirando água de um poço e, como o primeiro contato, ele pediu água a ela. Então o ato de um homem pedir água a uma mulher, no contexto do poço cavado por Jacó, era uma alusão direta ao contexto do casamento do patriarca do judaísmo. Em outras palavras, ao pedir água para aquela mulher, Jesus se coloca como um homem que queria ser o principal da vida dela. Embora ela tivesse em vários relacionamentos errados, Jesus seria aquele que completaria o que estava faltando. E sabe, Jesus ainda é a água que pode saciar a sede de nossa alma. E para nos salvar, ele está disposto a enfrentar qualquer barreira, somente para ser o primeiro e o principal de nossa existência. Vem a estudar medicina aqui.